A festa da Uma Depar, União de Mocidades da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, acontece hoje sob abertura. A programação continua no sábado, no domingo, com manhã missionária, durante todo o dia culto de adoração. E no domingo à noite, passada às 18 horas, acontece o ceramento da festa. Final de semana abençoado no município de Peixoto de Azevedo, através da festa da Mocidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Eu considero uma grande oportunidade, tem pastores de fora que vêm trazer a mensagem de Deus, e as pessoas vêm ouvir uma palavra de Deus, é um momento muito importante, porque cada vez que eu ouço a palavra de Deus, o meu caminho vai ficando iluminado. Caravanas de toda a região foram convidados. Colíder, Santa Helena, Marcelândia, Mato Par, Guarantã, Novo Mundo, União do Norte, Sorriso, Lucas do Rio Verde. A perspectiva é que jovens de todo o estado de Mato Grosso venham participar das festividades, que têm como único objetivo louvar e adorar o santo nome do Senhor Jesus. Nós convidamos as igrejas da região, várias caravanas vão estar conosco aqui participando dessa festa, né? E eu fico mais feliz, não é com as caravanas que virão, é com o povo feixotense que virão a festa e a gente se alegra com isso. É, Cristiano Matias vai estar pregando aqui na nossa festa, a festa da Uma Depar, que quer dizer Mocidade, de Peixoto de Azevedo. E nós que queremos, em nome da liderança, que tem como líder o presbítero João Brito, ele convida toda a população para estar participando. Venha, traga você, criança, adolescente, jovem, senhoras e senhores, toda a população de Peixoto de Azevedo. Venha fazer parte desse trabalho, o pastor Cristiano está vindo ali de Cuiabá, que já é filho nosso aqui de Peixoto de Azevedo, vai estar pregando nesses dias e para nós vai ser um grande prazer em recebê-lo na nossa festa, que nós possamos aqui estar alegres, felizes, todos ouvindo e aprendendo da palavra do Senhor. Convido a todos, meu muito obrigado.